Aqui na Seara Amor é só playboy, só playboy Diz e foda a tuf, nós destrói, nós destrói Aqui na Seara Amor é só playboy, só playboy Diz e foda a tuf, nós destrói, nós destrói Aqui na Seara Amor é só playboy, só playboy Diz e foda a tuf, nós destrói, nós destrói Aqui na Seara Amor é só playboy, só playboy Diz e foda a tuf, nós destrói, nós destrói Diz e foda a tuf, nós destrói, nós destrói, nós destrói